Quero inicialmente expressar a minha satisfação ao dirigir a palavra aos militares do Exército no momento em que comemoramos o Dia do Soldado, dia do nascimento de Luiz Alves de Lina e Silva. Desejo congratular-me com vocês, servidores incondicionais da pátria, de ontem e de hoje, pela dedicação, pelo empenho no preparo individual e pelo trabalho contínuo na manutenção da paz e no apoio ao desenvolvimento do nosso país. Não devemos perder de vista que o Exército não existe para si mesmo. Sua razão de ser está fora dos muros dos quartéis. Está nos locais onde sua ação se faz necessária. Seja nas fronteiras, seja no interior das cidades, no Brasil ou no exterior. Assim sendo, como comandante, desejo ver o nosso Exército cada vez mais aberto para a comunidade, cada vez mais exposto e cada vez mais próximo do nosso cliente principal, que é a sociedade brasileira. Vamos participar de todas as iniciativas visando ao desenvolvimento nacional para as quais formos convocados. Vamos continuar apoiando a ação dos outros órgãos do poder público e estendendo a mão amiga às populações desassistidas em momentos de necessidade. Queremos que a sociedade brasileira não apenas nos admire e respeite. Queremos que ela nos conheça ainda mais e assim melhor empregue essa força que lhe pertence. Vamos fazer tudo isso, sendo inflexíveis no cumprimento das leis, sem deixar de lado as bases norteadoras da nossa instituição, a hierarquia e a disciplina, e sem renunciar jamais aos demais princípios e valores legados pelo nosso patrono, o Duque de Caxias. Ao realizar todo esse esforço, porém, não podemos perder de vista que a atividade fim do nosso Exército é a sua preparação para a guerra. Portanto, tudo deve convergir para o nosso adestramento como Força Armada. A escassez conjuntural de meios deve servir de estímulo para que os recursos disponíveis sejam empregados com o máximo de austeridade e de eficiência. Desta forma, continuaremos a ser a instituição idealizada pelo Duque de Caxias, um exército a serviço do Brasil. Assim, continuaremos a ser da pátria à guarda, fiéis soldados por ela amados.